Sejam bem-vindos a mais um Monday Night Raw no nosso modo carreira, onde ele vai sendo aberto com o vencedor do Royal Rumble Match. É ele que realizou seu retorno na posição de número 30, Zezo, ex-Mr. Money the Bank, ex-campeão de tag. Ele que havia falhado o cash-in no Chelsea por conta do seu ex-parceiro de dupla Neville, ficou todo esse tempo fora e agora finalmente está retornando para a WWE. Retornou no Royal Rumble e por coincidência do destino eliminou seu ex-parceiro Neville, justamente foi o último a ser eliminado. E agora está aí, como vencedor do Royal Rumble, irá para a WrestleMania disputar o título mundial que ainda pertence a Brock Lesnar. Será? Será que dessa vez ele vai conseguir vencer? Quando ele tentou o cash-in, Brock Lesnar estava bem resistente no combate, não estava sendo fácil para o Zezo. Talvez Brock Lesnar fosse reter mesmo daquela forma. Mas agora o Zezo tem que começar um combate desde o começo contra Brock Lesnar, o que é mais difícil ainda. Mas até lá tem muitas semanas ainda. E o Zezo, primeiramente, vai saudar o público, claro, depois de um longo tempo fora e vai querer conversar com vocês, provavelmente, com o universo WWE, já que ele precisa responder algumas coisas, comentar algumas coisas desse tempo que ele se afastou. As coisas agora tem que ficar claras, eles sabem disso, vocês sabem disso, e ele vai deixá-las com certeza. Vamos ouvi-lo então, o que ele tem a dizer. E o público vai gritando, você merece, você merece, você merece, hein? O público está muito feliz com ele. Olha, eu não pretendia voltar, mas vocês viram que eu decidi voltar atrás, então eu acho que eu devo explicações para vocês, eu acho que eu devo justificativas e muito mais. Eu acho que eu devo pedir desculpas a todos vocês. Não apenas por ter sumido, mas a forma como eu tratei vocês não foi uma forma justa durante esses últimos meses que foram passando. Eu sempre tive o ego lá em cima, eu sempre disse que nada pararia, eu com a maleta do Money in the Bank, e sempre estava confiante que eu realmente me tornaria campeão mundial. Eu tinha um plano, eu tive paciência, eu esperei, cheguei no momento certo. Porém, eu não esperava por uma coisa, não esperava por um ataque de uma pessoa que eu me considerava amigo dela. Então, quando eu falei o queixinho, eu pensei em tudo isso, pensei na amizade que eu tinha perdido, pensei no discurso que eu havia feito e fracassado, e me senti envergonhado. Então, eu não pretendia voltar mais, eu pretendia ficar longe, pretendia encerrar por lá. Mas então eu percebi que a melhor forma de redenção não seria eu me afastar, e sim voltar e fazer as coisas do jeito certo, do jeito correto. Seria voltar aqui igual eu fiz e batalhar novamente, porém dessa vez com mais respeito, com mais lealdade. Eu sei que muitos me odeiam, eu sei que muitos odeiam mesmo ver eu vencer, porém, eu tenho que notar que a maioria apoia a mim. A maioria sentiu minha falta, a maioria queria eu de volta. Então, são com eles que eu devo me preocupar, são com eles que eu devo agradar. Inclusive, eu agradeço a todos vocês que me deram apoio pedindo para que me retornasse, vocês me motivaram muito. Agora, eu prometo a todos vocês que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez, eu vou para a West Romania, e eu vou tirar o título mundial de Brock Lesnar, e me tornar campeão como sempre sonhei. E dessa vez, vai ser do jeito certo, vai ser com o apoio de vocês. Juntos, vamos conseguir. Mas a West Romania ainda está longe, e primeiramente eu tenho que resolver algo com o Neville. Até agora, eu não sei porquê ele me atacou, eu não sei porquê ele se irou tanto, eu não sei porquê ele fez isso comigo, mas eu quero respostas. Nunca tratei ele mal, eu sempre tratei ele bem, até mesmo nos momentos onde eu poderia estar com raiva, na verdade eu tive paciência. Mas agora, ele simplesmente faz isso comigo, ele simplesmente me trai. Eu não entendo até agora, eu espero que ele me explique isso. Minha dúvida ainda está muito... Opa! Mas falando em Neville, vem aí o seu ex-parceiro, que provavelmente vai lhes dar, então, as respostas que Zezo tanto quer, sobre os ataques que ele sofreu, sobre a traição, sobre o fim da amizade desses ex-campeões de tag. Vamos ouvi-lo. Por que eu trai você? Olha, veja bem, você na nossa tag, você não tinha que ouvir comentários do tipo, ah, você está sendo carregado, ah, você é simplesmente um peso morto, ah, o seu parceiro que faz vocês seguirem como campeões. Não, você não tinha que ouvir isso, porque era eu que ouvia todas essas palavras. Desde o começo, o destaque veio sempre sendo você. A gente nem sequer quis ser uma dupla, foi o Mick Foley que, por coincidência, nos uniu e a gente conseguiu conquistar o título. É por isso que eu decidi me unir a você e, depois disso, você sempre foi o destaque, você sempre foi o centro das atenções, ah, eu sou o Mr. Money The Bank, ah, eu vou ganhar o título mundial, enquanto eu sempre era o peso morto do time e todo mundo sabe disso. Simplesmente cansei de ouvir tantas críticas e achei que se caso eu tirasse a maleta de você, eu seria o centro das atenções da nossa tag, e não você. Porém, eu não consegui, eu fracassei, de novo, provando que todos estavam certos, que eu sou o mais frágil entre nós dois. Porém, eu também não podia deixar você ganhar o título mundial, porque minha raiva estava muito grande. Então, o que eu quero dizer é que eu não suporto as pessoas dizerem que você é melhor do que eu, que você é superior a mim. Não, eu sou melhor do que você e eu quero ter mais um combate com você no próximo Raw, eu quero ter mais uma batalha, eu quero provar que eu sou melhor que você. Então, pela última vez, vamos lutar e dessa vez que vença o melhor de fato. É, então, né, vou então justificando o porquê fez os ataques e no próximo episódio vamos ter, então, o último confronto entre eles, para decidir quem é o melhor. Meu Deus! Que rivalidade! Que rivalidade! Essa feita de Zezo e Neville, um combate no Raw, não percam, promessa de um grande combate igual os outros, né? E o Zezo já vai para cima aí do Kurtz Axel, toma, toma. Vamos lá, vamos lá, suplex para cima do Kurtz Axel. O Zezo que vai encarar o Brock Lesnar, na US Omena, está aí lá, tem que se preparar bem. Se tiver trabalho com o Kurtz Axel, meu amigo, esquece de vencer o Brock Lesnar, não vai dar conta. Tem que enfrentar os melhores, né? E o Kurtz Axel vai tentar fechar, olha só que ousadia do Kurtz Axel, tentando fechar o combate, escapa dele o Zezo. Kurtz Axel, vai acertar o Zezo? Não, o Zezo escapa do Kurtz Axel. Colocou lá em cima, faz o Power Bomb, vai para a ponte, vai para a ponte. Escapa o Kurtz Axel agora. Tem muito tempo ainda, tem um Fast Lane ainda. Eliminate Chamber. E aí o Kurtz Axel subiu ali, vai fazer ali o giro, derruba o Zezo. O Kurtz Axel vai acertar o Zezo, o Zezo escapa do Kurtz Axel. O Zezo segurou ali e vai fazer o... Ô, vá a merda! Paiodrive, eu tô tendo que pausar toda hora porque tem umas imundiças fazendo barulho aqui que não para, velho. Ô, droga também. Não dá pra gravar em paz nessa casa. Enfim, estou desabafando aqui nos episódios do My Carrier. Mas enfim, Zezo, segunda corda. Vai fazer ali o giro para cima do Kurtz Axel. Tá indo muito bem o Zezo, hein? Indo muito bem mais um Mortal para cima do Kurtz Axel. Beleza, beleza. Sem enrolação. Vamos, vamos, Kurtz. Vamos, Kurtz. Eu ia fazer um negócio aqui, mas deixa pra lá. Kurtz Axel escapa do Zezo de novo. Acerta o Zezo mais uma vez. Será que vai mais um? Não, o Zezo escapa dele e vem pro Rana Carana. Vamos lá, vamos lá. De pé, Kurtz Axel, de pé. Kurtz Axel vai se levantando. Zezo, Zezo, Zezo. Faz de novo a tesoura. Boa. Boa. Vamos lá, vamos lá. Zezo vem pra esse Mortal. Ótimo. Boa sequência do Zezo, hein? Tá dominando bem, Zezo. Cold Breaker. Que sequência, hein? Que sequência mortal. Tá muito fácil. Se fizer isso contra o Brock Lesnar, pode até vencer, hein? Quem sabe? Zezo, Zezo, Zezo. Acerta o Kurtz Axel agora. E vai fazer ali o Curbstone. Bom, pra fechar com muita facilidade. Um, dois, escapa o Kurtz Axel. Como assim? Como assim? Depois dessa sequência o Kurtz Axel conseguiu resistir? Mas não é possível. Mas o Zezo demonstrou ser muito bem agora. Tem que ir assim, tem que ir nessa fase. O Zezo apoiou muito pouco nesse combate. Se seguir nessa onda, com certeza se pegar um adversário mais forte, tipo o Brock Lesnar, pode dar conta. E bugou. Vocês viram que bugou. Por isso que o Kurtz Axel conseguiu fazer esse golpe agora. O Kurtz Axel vai tentar fechar. Escapa o Zezo. Tá bugado isso aí. Não era pra ele ter feito esse golpe, não. Vocês viram muito bem ali. Do nada. Kurtz Axel vai olhando ali pro Zezo. Não ataca ele. Zezo tá se levantando. Kurtz Axel tenta sacar o Zezo. Zezo escapa do Kurtz Axel. Kurtz Axel capa dele de novo. Kurtz Axel derruba o Zezo. Zezo escapa pro lado de fora. Vamos lá. Sem perder tempo. Kurtz Axel. Demorou muito. Vai ser jogado agora pra corda. Kurtz Axel. Zezo tentava acertar ele. Kurtz Axel escapa de novo. Tá bem o Kurtz Axel. Zezo escapa do Kurtz Axel. Cold Breaker. Mais uma vez o Cold Breaker. Será que vai fazer mais um Curbstone? Se fizer, aí não tem como resistir o Kurtz Axel, hein. Será? Acertou ali a barriga do Kurtz Axel. Foi pra corda. Corbstone. Agora tem que fechar. Agora não tem como o Kurtz Axel resistir mais. Pode contar, juiz. Um. Dois. E três. Agora sim. Vitória de Zezo. Mais uma grande vitória. Preparatória. O vencedor do Royal Rumble. Agora vence o Kurtz Axel. E no próximo episódio tem o confronto com o Neville. Galera, não percam. Com certeza vai ser um grande combate. Muito mais equilibrado do que foi esse, né. Então, deixa o like. Inscreva-se no canal. O juiz tá bugado ali. Até a próxima. E fui, galera. Deixa o like aí pra quem pediu pra voltar. Porque é nóis. Agora a gente vai. E vai pra vencer. E vai pra vencer.